Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a nossa excelentíssima conselheira, Eclare, nossa coordenadora dessa conferência. E se me permite estendo meus cumprimentos a todas as mulheres advogadas. Presada Maria da Penha, ilustre convidada, motivo principal deste evento, em nome da qual saúdo todas as mulheres aqui presentes. Excelentíssimo prefeito de Campo Grande, Marcos Tradi, excelentíssimo amigo, presidente da seccional da ordem dos advogados do Brasil, Mansur Carmuch, em nome de quem cumprimento a todos os operadores dos direitos. Saúdo a todos os componentes da mesa, em nome do nosso procurador-geral de justiça, doutor Paulo Passos. Senhoras e senhores, senhora Maria da Penha, sua presença em nosso Estado nos dá muita satisfação. Seja bem-vinda a Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do Estado tem políticas públicas efetivas para a defesa dos direitos de proteção da mulher. Não há lugar para omissão. Nosso foco é acabar com todas as ações que violem e agride a mulher em seus direitos e na sua dignidade. O governo do Estado tem consciência da responsabilidade em erradicar a violência doméstica contra as mulheres e meninas e investe em políticas públicas, fazendo-as como uma política de Estado, visando melhor qualidade de vida para todas as nossas mulheres. A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, eu quero aproveitar e agradecer a presença da Luciana e de toda a equipe que tem feito um excelente trabalho. Trabalha para divulgar a Lei Maria da Penha entre a população. Em 2016 foi sancionada uma lei estadual e criada a campanha Agosto Milás, cujo carro-chefe é o programa Maria da Penha na escola, que em 2017 alcançou mais de 62 mil alunos em todo o Estado. Mas o programa Maria da Penha não foi só as escolas, foi as aldeias, foi as igrejas, foi aos quilombos, aos presídios, aos terreiros, às feiras e ao campo. Maria da Penha vai ao campo, uma nova parceria com a SEMAR em alusão à campanha Mulheres Rurais, Mulheres de Direito, porque precisamos empoderar todas as mulheres do nosso Estado, dar-lhes a conhecer seus direitos para que possam exercer. E como essa política é transversal e interdisciplinar, é como ninguém faz nada sozinho, atuamos em parceria especialmente com os órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e com as instituições da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militar e com os valorosos parceiros, como é o caso da OABMS, sempre participativa e atuante na defesa dos direitos das mulheres. O Governo do Estado mantém o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher em situação de violência, vinculado à Subsecretaria da Mulher. Presta atendimento psicossocial gratuito, especializado e humanizado às mulheres, fornecendo vale-transporte quando necessário e com as pedagogas para atenção às crianças. É a única casa-abrigo para mulheres em risco de morte do Estado. Importante lembrar de tão logo assumimos o governo, em janeiro de 2015, uma das primeiras providências foi implantar o regime de plantão 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM Campo Grande, hoje instalada na Casa da Mulher Brasileira, atendendo uma antiga reivindicação dos movimentos sociais e de mulheres do Mato Grosso do Sul. Em todas as regiões do nosso Estado há Delegacia de Atendimento à Mulher e, apesar de todos os esforços, ainda convivemos com a triste realidade. Em 2017, foram registrados 19.275 coletins de ocorrência por violência doméstica contra mulheres e 27 feminicídios no Mato Grosso do Sul. Considerando a subnotificação desse tipo de crime, infelizmente os números tendem a ser muito maiores, exigindo as nossas campanhas educativas permanentes para que cada vez mais mulheres sintam-se encorajadas a procurar ajuda para romper o ciclo de violência e denunciar o agressor. Nossa missão é dizer para todas as mulheres que a culpa pela violência sofrida nunca é da vítima e que a vítima não deve ter medo nem vergonha de denunciar. Esses números chocam. A violência contra as mulheres não deve ser naturalizada nem aceitada. Precisa ser erradicada. Por isso, dizemos que não queremos só reduzir o índice de violência contra a mulher. Queremos acabar com a violência contra a mulher e trabalhamos para ver essa realidade em nosso Estado. Sabemos das dificuldades e dos desafios da efetiva implementação da lei e das políticas públicas para as mulheres. Mas a sua presença aqui hoje, Maria da Penha, motiva ainda mais a nossa atuação. Você nos inspira a fazer sempre o melhor. Maria da Penha, uma mulher que sofreu violência pelo ex-marido e que fez da sua dor uma luta na proteção dos direitos de todas as mulheres e que empresta seu nome a uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência doméstica e familiar, a lei Maria da Penha. Parabéns ao APMS pela realização da primeira Conferência Estadual da Mulher Advogada. Bom trabalho a todos vocês. Um grande abraço.